Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo de como fazer essa pele diva, de rica, maravilhosa com produtos super acessíveis, certo? Bom, então se você quer saber como é que eu fiz, continua assistindo o vídeo mas antes de qualquer coisa, não se esquece de clicar aqui ó, no gostei pra me saber que você gosta de assistir vídeo, pra que eu continue fazendo aqui no canal Não liga em frente do garoto, ele não tá no vídeo todo não, certo? Foi em alguns pedacinhos, agora é que me nota em novo Mas enfim, voltando aqui, e não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, tá bom? Então, vamos lá pra fazer essa make aqui ó, cara de rica Então, vamos começar a fazer essa pele maravilhosa, diva, pra você arrasar com produtos bem acessíveis, certo? Bom, então primeiro de tudo, eu vou começar aplicando meu corretivo Yellow, certo? Esse daqui, ele é da Nairkey Então, eu vou aplicar ele em alguns pontos, só pra poder reduzir a minha olheira Porque eu tô com muita olheira, eu já falei disso em outro vídeo Então, vou aplicar aqui Eita, saiu demais Aí aqui já dá pra os dois E aí eu venho aqui E vou espalhar aqui ó, com batidinhas, com o próprio dedo mesmo Só nessa região E aí eu trago pra cá e eu já vou trazendo meio que em triângulo, certo? Nunca espalhe e arraste o corretivo, certo? Sempre batidinhas e sempre triangular E por que que eu tô aplicando esse daqui antes, né? Deve que eu quero uma pele tão iluminada Porque esse daqui eu quero mesmo pra corrigir as minhas olheiras, certo? Ele é amarelo, então por isso eu tô passando ele embaixo Da pele Ele não vai servir como iluminador dessa maquiagem, certo? Ele vai servir mesmo só pra esconder a olheira E como sobra na ponta do dedo, eu tô trazendo pro nariz Que o nariz é bem avermelhado, então ele já ajuda, certo? Aqui ó A gente pode ver que a olheira com ele praticamente some, gente Ela é muito bom, muito bom mesmo Pras olheiras, certo? Quer dizer, pra esconder as olheiras Agora eu vou começar aplicando a base, certo? Eu vou aplicar a minha da Mary Kay, certo? Que eu acho que ela tem um preço super acessível E é uma das bases que tem uma cobertura maravilhosa A cobertura dela é muito boa mesmo E comparado às outras marcas Nix, né? Que é Dior Enfim, é com certeza a mais em conta que a gente acha aqui no Brasil, certo? Então eu vou usar a Beige 4 Geralmente eu tô usando a Beige 1 Mas eu vou usar a Beige 4 justamente porque eu depois vim com a iluminação Com o contorno E eu quero um contraste legal com o iluminador principalmente Que eu vou usar um tom que fica muito próximo do Beige 1 Então eu preferi usar a Beige... Quando eu faço uma pele assim mais elaborada eu prefiro usar a Beige 4 Certo? Então Eu vou Colocar ela em alguns pontos Vou vir com a esponjinha e vou, Dior, sempre batidinhos Prontinho, certo? Eu apliquei ela, ok? Agora eu vou vir com a Ivory Set Também a base da Mary Kay Seu tom tom bem mais claro que o meu E eu vou começar agora a fazer o iluminado Certo? Então, ó Eu vou vir aqui Tá vendo? Tô fazendo um triângulo E aí eu vou usar essa outra parte aqui Mas, gente, se você não tiver a esponjinha Você pode fazer com pincel tranquilamente, certo? Você usa o teu pincel de base Você pode usar até mesmo Se você não tiver aquele mais fofinho Se você não tiver um pincel assim Esse daqui ele é maravilhoso Você pode fazer com ele Ou se não, se você só tiver a língua de gato Você pode fazer com a língua de gato também, certo? Fica aí a opção pra vocês Então eu vou vir aqui, ó Com o lado mais fino da Blender E vou fazendo aqui, ó Um triângulozinho Agora, com a Ivory Set também Eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó Certo? Porque é uma área também que tem que iluminar, certo, gente? Uma área que eu gosto bastante de iluminar Até pra quando vim aí com o contorno Vai dar um contraste bem maior E aí eu aplico a cera Então, gente, já tá dando um tchan Não é verdade? Gente, eu vou prender aqui meu cabelo Porque eu fico meio agonhada De me maquiar Com o cabelo solto Tá bom? Então eu vou prender Só obrigada a ver Isso, né? Mas tudo bem Pronto Agora eu vou vir Com a 402, certo? Uma base de Média cobertura Da Mary Kay E eu vou começar a fazer o contorno com ela Certo? Então, ó Eu vou aplicar aqui Não vou puxar Geralmente, ó Eu até dois dedos Antes aqui do lado começar Mas não vou puxar até aqui Pra não ficar aqui muito marcado Aqui eu vou vir com a blender Espalhando Então, ó Começar aqui Vou usar a esponjinha E aqui, ó Então, ó Primeiro com o lado mais fino E depois eu esfumo um pouco mais Com esse lado mais grosso E, ó Pra fazer o contorno É sempre Nesse buraquinho Que a gente tem aqui no rosto, ó Fez isso E aqui, ó É o contorno Agora eu vou vir aqui, ó Também Aplicar aqui Né? Muita gente Ah, mas contorno Fica muito marcado Né? Porque você tem vários nuances De tom A pele não fica uniforme Mas se vocês pararem Pra observar, gente Isso seria o mais natural Por quê? A nossa pele Sem maquiagem Ela não tem a mesma cor Ela não é uniforme A gente tem pontos mais escuros A gente tem pontos mais claros Então, com o contorno A gente realça A gente realça O que é pra estar iluminado E contorno Que é pra destacar Pra fazer O destaque do nosso rosto Certo? E, claro Que, sim Contorno Ele vai ficar marcado A pessoa sabe Que você tá Com maquiagem Não é uma make Básica Não é uma make Assim Super natural Pele pro dia a dia Apesar que Eu, de vez Quando eu uso No dia a dia Assim Eu amo contorno Só que eu não faço Com bases Eu faço Meu contorno No dia a dia Eu faço Só com pó Certo? Mais uma make Aqui elaborada Pra você ir pra uma festa Não é que pra ficar Com cara de rica Mesmo Certo? Então aqui Passei aqui E aqui Também Gente Você percebe Que o contorno A gente fez um 3 A gente fez aqui Aqui E agora Vai fazer um pouquinho Aqui E eu sempre gosto De fazer aqui Que dá essa impressão Do rosto mais fino Agora eu vim com um pouquinho Da Bronze 1 Certo? A Bronze 1 Eu não vou aplicar ela Direto no rosto Também é da MK Eu vou colocar ela aqui Na mão Porque a 402 Ela fica bem natural Então eu quero um pouquinho Mais Marcada Então eu pego ela Na esponjinha Ó Pode ver de um lado Pro outro Que já dá Uma diferença Agora Eu vou vim com a pontinha E vou passar Bem de leve Aqui ó No meu contorninho Eu gosto de fazer No nariz E aqui Eu vou dar Batidinhas Com o próprio dedo E pronto Agora eu vou começar A demarcar Tudo isso Com pó Demarcar não Sei lá Desculpa Então eu vou começar Com A parte da iluminação Eu vou usar pra iluminar Esse pó aqui ó Baratíssimo Tá? Então é um pó que eu gosto Bastante pra isso Porque ele é bem clarinho Ok? E Todo mundo tem acesso Que é da Avon Color Trend E esse meu Ele é o Porcelana Ok? Então Eu vim com ele E vou vim com esse pincel aqui O Língua de Gato E ó Vou aplicar Onde a gente aplicou A base Mais clara Bom Então Agora eu selei Certo gente? E agora eu vou vim com Os contornos Aí eu vou usar Esse pincel mais fofinho Esse que é um de blush Da Mary Kay E vou usar O meu pó Bronzinho da MK Gente O que dá esse efeito Mesmo assim De pele de gringa De pele de rica Mesmo É o pó A gente muitas vezes Acha que é básico Corretivo Que é todo Esse processo Mas não Elas carregam Muito no pó Muito mesmo Claro que aqui Eu tô fazendo uma versão Bem mais light Bem mais usável Digamos assim Porque elas colocam Muito Fica bem plastificada Fica bem Carregada Mesmo Certo? Então eu tô fazendo Uma versão que a gente usa Ainda mais Porque é muito quente Pra colocar tanta coisa Em cima Fica muito carregada Mas o que dá Toda a diferença É o pó Então eu vou vir Com ele Peguei E ó E outra coisa Gente Essa é uma pele Que enquanto você tá fazendo Você acha que não fica tão legal Mas depois que dá Uns 20 minutos Meia hora Que você terminou Que você olha a pele Que tudo fica Tudo fica exatamente no lugar Que a pele absorveu Tudo direitinho Realmente Ela fica Perfeita Demais Gente Sério É uma make Que eu amo fazer Claro Eu não uso ela sempre Mas quando tem alguma coisa Assim especial Mas fica Muito bacana Mesmo Gente Pronto Agora Eu vou vir com o blush Certo? Eu vou usar Esse daqui Esse daqui É o Sunspice Da MK Esse aqui de baixo Ok? E Aí ó Aplico o blush Ainda Certo? Ó Que a gente quer destacar A bochechinha Então Assim E eu gosto Desse blush Que ele é Ele tem uma corzinha Mas ele é bem natural A louca A louca Faz o contorno Que é um blush natural Mas é gente Que imagina Colocar um blush rosão Aqui Aí vai ficar Patati patatá total E sempre assim A gente Aplicando De pouquinho em pouquinho Até você ter A cor que você quer Certo? Agora Eu vou vir Cadê meu pincel Aqui Pegar esse pincel Aqui É um pincel de sombra Normal Esse meu também É da MK Eu amo os pincéis Do Merck Gente E Vou Realçar Aquele contorno No nariz Que a gente fez Com Com a base Aí eu sempre Aplico com o pincel E depois eu venho Ó Eu gosto de esfumar Com o dedo mesmo Não sei Eu acho que Esfumou melhor E gente Isso é vida Isso dá toda A diferença Tá aí Agora eu vou Vim com O iluminado Certo? Que é em cima Do blush Então sempre ó Contorno Blush Iluminador Certo? Aqui ó Contorno Blush Iluminador Então eu vou pegar Esse aqui É um gelzinho Certo? É Mas ele é um glitter Iluminador Ele é da Natura Faces E Eu vou pegar um pouquinho Só Porque ele é bem Ó Peguei Coloquei no dedo E eu vou passar ele aqui Um pouquinho aqui em cima Aqui ó Do outro lado Passando com o dedo mesmo Então a gente passou aqui Pra dar um glitterzinho já E Agora eu vou vir com Uma sombra Certo? Que eu gosto muito dela Como iluminador Que ela fica super bacana É a Summer Bronze Summer Bronze 1 Certo? Ela é da Natura Também não sei qual De qual linha Da Natura Mas sei que ela é da Natura Tenho ela bastante tempo Então não vou lembrar E eu vou pegar Com esse pincel aqui Certo? É bom se você tiver O mais fininho É melhor ainda E vou tentar pegar Essa parte mais clara Dela Porque ela é meio mosaico Ela é mosaico Então Tenho que pegar Essa parte mais clara E ó Agora eu vou vir aqui Ó Bom pronto A pele em si Já tá pronta Claro que agora A gente vai arrumar Sobrancelha Nessas coisas Porque tudo isso faz parte Aí porque Senão né gente Não adianta Você fazer uma pele Ninguém De sair com a sobrancelha Assim toda Lambrecada Então vou usar meu brunet Se já tô cansada Saber Que eu só uso ele Porque eu amo E vou corrigir Minha sobrancelha Pronto Agora eu vou Dar uma Sumadinha nela Não repare muito Assim hoje Na minha sobrancelha A gente tá precisando Fazer Então ela tá Meio pichada Em si Mesmo corrigindo Claro que o corrigindo Já salva Mas Não fica o mesmo efeito Quando ela tá Feita né Bonitinha Bom Então agora Pra compor Essa pele maravilhosa Óbvio Tem que ter Um olho Maravilhoso Certo Então Vou fazer esse olho E aí Música Tchau.